Sob a proteção de Deus e de Nossa Senhora de Verdade, vamos dar início à vizinhança da sessão ordinária de 2020. Peço ao seu secretário que faça a chamada regimental. Daniel Sovereira de Jesus. Alex Pinheiro da Silva. Presente. Benedito Alves dos Santos. Presente. Daniel Dias de Moraes. Presente. Gerardo Almancio Vieira. Presente. Jorge de Souza Biscaio Filho. José Anel de Xavier Lemos. Presente. Marli Aparecida de Odinho. Presente. Mauro Vieira Machado. Presente. Nelson Prestes de Oliveira. Presente. Núzia Maria dos Santos de Odinho. Samuel de Oliveira de Guarães. Presente. Varmar Taqueche e Oxuzaco. Presente. Onze vereadores presentes. Convido o vereador Benito para a liberação da Bíblia. Feliz os que temem o Senhor e anda nos seus caminhos, come do seu trabalho das suas mãos, mas é feliz e vive contente. Amém. 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 Deus. Amém. 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 José 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 do Horizonte, Prefeito Municipal. Amém. Salve. Offício número 128 de 2020. Excelentíssimo Presidente. Solicitamos a retirada da pauta do projeto de orão número 36 de 2020, que dispõe sobre a dilação de ferimento de pagamento do preço público desse seu uso cobrado do CABASP, Centro de Abastecimento Municipal, nesta municipalidade dos permissionários e usuários desse estabelecimento, para fins de comercialização de seus produtos, para o período de março a agosto de 2020, em razão da pandemia decorrente do Covid-19, tendo em vista que a medida poderá ser estabelecida pelo decreto. Na oportunidade, reiteramos os votos de consideração e apreço. Atenciosamente, ex-presidente, prefeito municipal. Ofício nº 129 de 2020. Senhor presidente, pelo presente, com superdome no artigo 146, inciso 10, do Regimento Interno da Câmara Municipal de Piedade, enviamos as modificações na minuta do projeto de lei nº 39 de 2020, que institui o Plano de Mobilidade Humana Sustentável do município de Piedade e das outras providências, para a devida adequação ao projeto. Valeu-me-nos do desejo para renovar a vossa excelência, assim como aos novos dignos vereadores, que honram e dignificam esta igreja, casa legislativa. A nossa manifestação de elevada preço e consideração. Atenciosamente, José Tardos de Rezende, prefeito municipal. Atenciosamente, com superdome no artigo 146, inciso 10, do Regimento Interno da Câmara Municipal de Piedade e das outras providências. Procedência, Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Assunto, processo número 4553-989-187, contas da Prefeitura Municipal de Piedade relativas ao exercício de 2018. Processo número TC 4553-989.18, Prefeitura Municipal, Piedade, Prefeito, José Tadô de Resende. População estimada 55.149, exercício 2018, matéria, contas anuais. Em exame, nós temos o artigo 71, inciso 1, CC, artigo 31, 1, âmbro da Constituição Federal, artigo 33, inciso 13º da Constituição Estadual e artigo 2, inciso 2º da Lei Complementar Estadual nº 709-1993, Prestação das Contas Municipais em Epígrafe. A partir das informações obtidas no curso do processo, consideram-se os resultados contidos no quadro abaixo. Síntese do apurado após concluída a instrução processual. Controle interno. Execução orçamentária, resultado no exercício, parxamento regular, menos 2,52%. Execução orçamentária, percentual de investimento, 3,42%. Dívida de curto prazo, favorável. Dívida de longo prazo, desfavorável. Está cumprindo parcelamento de débitos previdenciados, prejudicado. Precatórios. Precatórios. Foi suficiente o pagamento de depósito de precatórios judiciais? Sim. Precatórios. Foi suficiente o pagamento de requisitos de baixa monta? Sim. Encargos. Efetuados os recolhimentos ao regime geral de previdência social, INSS? INSS, sim. Encargos. Efetuados os recolhimentos ao regime próprio de previdência social, prejudicado. Transferências ao legislativo. Os repasses atenderam ao limite constitucional? Sim. LRF. Despesa do pessoal em dezembro do exercício e exame, 40,94%. Ensino, aplicação na educação, artigo 212-CF, limite mínimo de 25%, 27,48%. Ensino Fundeb, aplicado no magistério, limite mínimo de 60%, 74,58%. Ensino Recursos Fundeb, aplicados no exercício, 99,89%. Ensino, se diferida a parcela residual de até 5%, foi aplicado até 31,3, exercício subconte? Sim. Saúde. Aplicação na saúde, limite mínimo de 15%, 29,70%. Parecer. PC 004553-989-18-7. Prefeitura Municipal de Piedade. Exercício 2018. Prefeito José Tadeu do Resende e Álvaro Francisco Figueiredo Júnior. Períodos. 1 de 1,18 a 21 de 1,18. 6 de 2,18 a 25 de 7,18. E 10 de 8,18 a 51 de 12,18. E 22 de 1,18 a 5 de 2,18. E 26 de 7,18 a 9 de 8,18. Adevogados. Vilma Fioravante Borgato. OAB SP nº 48658. Renato Lima Júnior. OAB SP nº 117,4758. Cinturadores de Conta. João Paulo Gerdano Fontes. Emanta. Contas do exercício 2018 da Prefeitura Municipal de Piedade. Parecer favorável. Com recomendações. Aplicação total no ensino. 27,48%. Investimento no magistério. Verba do Fundeb. 74,58%. Total de despesas com o Fundeb. 100%. Investimento total na saúde. 29,70%. Gastos com pessoal. 40,94%. Resultado da execução orçamentada. Déficit 2,52%. Resultado financeiro positivo. Vistos, relatados e discutidos os autos. A primeira Câmara do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Em sessão de 26 de maio de 2020. Pelo voto da conselheira Cristiana de Castro Moraes. Presidente e relatora. Bem como dos conselheiros Antônio Roque, Cittadini e Sidney. Estão Islao Beraldo. Na conformidade das correspondentes notas taquigráficas, emitiu parecer, parecer prévio favorável à aprovação das contas da Prefeitura Municipal de Piedade. Exercício de 2018. Exetuando os atos porventura pendentes de julgamento neste tribunal. Determinou a margem de parecer a expedição de ofício ao Executivo Municipal com a recomendação discriminada no voto. Juntando aos autos, devendo a fiscalização avaliar as correções noticiadas em próximas inspeções. Determinou, após o trânsito em julgado da decisão cumprida, todas as providências e determinações cabíveis e verificada a inexistência de novo documento. O ativamento do processado. Em se tratando de procedimento eletrônico, na conformidade da resolução nº 01 de 2011, o relatório evalto bem como os demais documentos que compõem os autos poderão ser consultados. Mediante regular cadastramento do sistema de processo eletrônico e TCE-SP na página www.tce.sp.gov.br. Presenta o doutor João Paulo Geordano Fontes, de representantes do Ministério Público de Contas. Publici-se em São Paulo, 3 de junho de 2020. Cristiana de Castro Moraes, presidente e relatora. Procedência, vereadora Nilza Maria dos Santos Godinho. Assunto, projeto de lei nº 15 de 2020. Dá a denominação do portal Antônio da Silva Soares Filhos ao portal na entrada da cidade. Projeto de lei nº 15 de 16 de novembro de 2020. Dá a denominação do portal Antônio da Silva Soares Filhos ao portal na entrada da cidade. O prefeito do município de Piedade, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal de Piedade aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1. O portal na entrada da cidade, localizado na via Antônio Leite de Oliveira, passa a ter a seguinte denominação. Portal Antônio da Silva Soares Filhos. Artigo 2. As despesas decorrentes da presente lei concorrerão à conta de dotação orçamentária própria. Artigo 3. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Plenário, vereador Roberto Rui da Silva, 16 de novembro de 2020. Nilza Maria dos Santos Codinho, vereadora PSDB. Os ofícios serão encaminhados, ficará à Secretaria de Disposição dos senhores vereadores. O projeto também serão encaminhado a popular linha jurídica para a sua intervenção jurídica, a seguir as comissões competentes. O processo Tribunal de Contas é encaminhada à Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara. Não havendo requerimentos, não havendo requerimentos nem indicações, mas nós possamos ver a tema livre, a tema livre, a tema livre, passamos então para o óleo do guia. Se eles pensam que o trabalho regimental... É bom fazer chamada de novo, né? Esse é o Chiquetaro que faça a chamada dos vereadores. Adolfo Vieira de Jesus, Alex Pinheiro da Silva, Benedito Alves dos Santos, Daniel Dias de Moraes, Geraldo Almanso Vieira, Jorge de Soa Biscaia Filho, José Anésio Xavier Lênis, Maria Aparecido Godinho, Mauro Vieira Machado, Nelson Prestes de Oliveira, Nilza Maria dos Santos Godinho, Samuel de Oliveira Guimarães, Wagner Taqueixo Yoshizaco, presente. Onze vereadores, presente. Procedência por dois executivos. Assunto, projeto de lei número 44 de 2020. Disponho sobre alteração da lei 3.1.1.2, de 23 de setembro de 1.999, conforme especifica. Aparecer. Comissão de justiça e redação. Processo número 7618 de 2020, projeto de lei número 44 de 2020. Autor, poder executivo. Disponho sobre alteração da lei 3.1.1.2, de 23 de setembro de 1.999, conforme especifica. Aparecer. Após a devida apreciação e consulência com as prerrogativas, esta comissão, com respaldo no parecer jurídico, não há objeções ao presente projeto de lei. Sala das comissões 12 de 11 de 2020. Samuel de Oliveira Guimarães, presidente. José Anécio Xavier Lênis, vice-presidente. Benito Alves dos Santos, membro. Em discussão, o projeto. Senhor presidente, é questão de ordem, senhor presidente. Eu gostaria de fazer o pedido de adiamento, de acordo com o artigo 175, parágrafo 3º, de uma sessão desse projeto, para poder melhor análise. Tem algumas dúvidas aí nesse projeto. Por uma sessão? Por uma sessão. Com a votação, a solicitação do vereador Mauro para retirar do projeto, por uma sessão, para melhor estudos, que foram favoráveis, permaneçam sentados, que foram em conta que se levantem. Projeto retirado, aprovado por todos os vereadores. Não havendo mais matéria na ordem da pauta, só lembrando, senhores vereadores, que amanhã nós temos a audiência pública do EAS às 17... Que hora que vai ser? 17h30. 17h30. É marcado o horário. Perdi o horário aqui. É 17h30. De 18h. Ah, não. Antes não estou sem horário. Então, às 17h30, amanhã, a lei da audiência pública, a lei do orçamento anual, que é a lei, né? Então, amanhã, os senhores vereadores estão convocados amanhã para acompanhamento, principalmente os que vão permanecer na casa, né? Principalmente os que vão permanecer na casa, a todos. Então, eu agradeço a presença dos senhores vereadores. Tem mais uma? Tem mais outra? Aí também tem a... dia 18h, quarta-feira, a reunião temática com os vereadores na Casa da Cultura, também, às 18h, para tratar o Pleno Diretor do Turismo, também já para... para o próximo ano. Sempre a pessoa que vem de fora para ver o esquema do turismo em verdade. Então, também estão convidados a participar lá na Casa da Cultura, às 18h. Na verdade, na matéria que se tratava na presença, agradeço a presença, os senhores vereadores, das senhoras vereadoras, senhoras que presença, eu declaro encerrado a presença de sessão.